Aí vem os caras, dono de Zé Ruela, Zé Rosquinha aí, falando que esse tipo de conduta que faz eles se fuder, véi, vai se fuder o seis, véi, desculpa a palavra aí, vai se fuder o seis, se tem a moto do seis, vai o seis se der dela, vai usar minha, eu faço minha, eu quero. Os pneus ficam, cara, que tal te vi, toco os roubos, eu dei na foto, 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 eu dei na foto. Eu dei na foto. Eu dei na foto. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Não, não vou falar que você está não, porque teve um inscrito aí que falou assim que não é a pronúncia certa, então, como é que vocês estão? Ah, espero que vocês estejam tudo bem, comigo que está tudo na paz, graças a Deus. Espero que vocês também. Partiu o trampo, né, aí depois da manhã já é folga, aí é só sossego. É, nessa folga minha eu estou marcando com os colegas meus, nós dá um pião na prainha, em Miguelópolis. Eu vou deixar o pneu na ponta aqui, mas não gostei não. Muito duro. Então, vai tendo que esses colegas meus, nós dá umas pontas na prainha e depois vai ter um frego lá, vai ter um frego. O pneu está bom, eles falaram que lá está na hora. Eu vou filmar para vocês ver, diz que os colegas, os negócios lá estão lotando. E vou ficar lá até, estou querendo ficar lá até mais ou menos umas 11h30, meia-noite, isso na sexta-feira. Se tiver bom, nós temos pra longa. Ah, e também, galera, eu vou colocar uma câmera aqui no, dá para vocês verem aqui, ó, o suportinho aqui. Para vocês verem o painel da moto, pelo que eu vi nos vídeos, estão ficando um pouquinho longe, não dá para vocês verem o velocímetro. Aí eu vou colocar uma câmera bem aqui e vou ficar sempre mudando de posição da câmera. Uma hora eu vou estar filmando do capacete, a hora vai estar filmando, olha aqui de baixo, eu acho que vai ficar da hora. Pô, se fica da hora, vocês colocam aí nos comentários aí, como é que vai ficar. É, tudo para vocês isso. Para que vocês tenham a melhor imagem, áudio. Beleza? Ah, e outra coisa, galera. Eu ia deixar até quieto, mas teve muitos inscritos aí, que comentou. Ah, eu também tenho que deixar um salve com alguns inscritos. Eu vou ver o nome certinho, para deixar um salve. O pessoal está pedindo e também o pessoal que está comentando aí nos vídeos, está dando aquela fortalecida. Fechou? E também, igual eu falei, eu ia deixar passar, mas não vou. Até devia, pelos comentários ofensivos, que foi no vídeo anterior, que eu tirei o escapamento da minha moto. Cara, eu não sei, para as pessoas que teve esse tipo de comentário ofensivo. Vem, não gostou do vídeo? Só pula. Pula, toca o barco. Você não é obrigado a assistir o vídeo. Do mesmo jeito, que eu também não sou obrigado a assistir, caso você tenha um canal no YouTube, não sou obrigado a assistir os seus vídeos. Se você gostou, beleza, assiste. Se não gostou, pula. Quer comentar? Comenta, mas coisa construtiva. Não ofensiva. Eu não ligo de receber um comentário ali, que, ô véi, seu áudio está ruim, sua câmera está ruim, suas palavras nos vídeos, você está conversando. E eu converso errado mesmo. Eu não vou esconder isso, não vou ficar tentando falar certinho, bonitinho aqui. Mas, esse tipo de comentário, velho, a gente releva, a gente tenta melhorar, releva não, a gente absorve para melhorar para vocês. Agora, os comentários, agora, os comentários te enganam, mano, chamando a gente de jumento, de burro. Pô, aí não, mano. Aí não. Eu tirei esse escapamento da minha moto, vai ficar sem, a moto é minha, a moto é minha, eu faço o que eu quiser. O pessoal que eu estou no grupo não se sentiu ofendido, o pessoal gostou. Se eu tomar multa, é problema meu, quem vai pagar? Só eu. E os caras que falam que, ah, suja porque a PRF, a Polícia Rodoviária Federal aí, marca em cima por causa de pessoas igual eu. Não, velho. Marca, eles fazem o serviço deles. Se eles me verem sem escapamento, eles vão multar. E eu não tiro a razão deles, não, mas eu gosto da minha moto, assim, então ela vai ficar assim, velho. Eu sinto muito que eu não posso agradar vocês, sinto muito. Beleza? O que eu tinha que falar era isso, velho, porque é foda. Você fazer o vídeo, editar, fazer, tentar, eu dou o meu máximo, dou o meu máximo. Para quem me acompanha desde o começo sabe que eu tenho dois serviços, Então, para mim, editar vídeo, eu fico até 4, 5 horas da manhã. Porque eu não sei muito mexer em editor, mas eu estou aprendendo. E eu tento fazer o meu melhor. Aí vem os caras, quando dizer Ruela, Zé Rosquinha aí, Falando que esse tipo de conduta que faz eles se foder, Vé, vai se foder vocês, velho, desculpa a palavra aí. Vai se foder vocês. Vocês têm a moto da 6, faz o que vocês quiserem dela. Mas na minha, eu faço o que eu quero. Se algum inscrito falar para mim, Ó, LN, põe o escapamento aí, tá, a gente gosta mais... Beleza, eu vou colocar, velho. E aqui quem manda é vocês, mas com educação. Fechou? Não, velho, vou parar de falar, acelerar um pouco aqui, E chegar no tronco. Beleza? Ah, teve um inscrito também que falou assim que eu tronco longe. Eu acho, eu não tenho certeza. Eu respondi para você aí, não sei o seu nome, Mas depois eu vou ver, eu vou te mandar um salto também, meu tronco. É, eu respondi 15 quilômetros, mas acho que tem uns 20. Então, vamos lá. Deve ser um fim de Deus, porque é um pouquinho longe. Mas, é, eu não venho de moto todo dia. Vocês viram aí, os ônibus que não tavei de passar, eu venho deles. Mas para a moto não ficar muito tempo parada, porque eu tenho dois serviços, velho. É, para quem acompanha o canal, e para quem chegou agora, Eu tronco de borracheiro, Com o sino de alta, que é a Super. A vida não é fácil não, meu brother. A vida não é fácil para ninguém. A gente tem que ralar. O motorzão aqui foi dinheiro juntado. Ralado. E trampo entregando marmita para um restaurante da cidade. Então, é muito difícil, muito difícil. Dá tempo de eu te conciliar. A cada 45 dias, eu folgo do restaurante, E folgo aqui da indústria de álcool e açúcar que eu trabalho. Então, é isso. Há 45 dias eu posso dar um rolê. Aí tem que guardar um dinheirinho, né? Programar certinho com a patroa. Para poder sair. Ainda eu escuto aí um monte de zerruela, Falando que eu não posso ir, Se é aquilo com a moto. Velho, eu trampo. Eu trampo. Ninguém me ajudou. A não ser minha família. Ninguém me ajudou. Comprar. Pelo contrário ainda. Quando eu fui comprar, Teve pessoas que criticou. Pô, velho. Você vai comprar um negócio desse. Vai acabar se matando. Nem sabe andar disso. Sempre andei de titã. Pô, mas é meu sonho, velho. Eu vou comprar sim. Um dia eu vou comprar. E tá aí. Vai estar com o robôzão agora. E olha o barulho do bicho. Tá de que jeito, ó. Tá da que jeito. Eu tô feliz demais. Não vai ser meia dúzia de zerruela que vai estragar o nosso canal aqui no YouTube. Não vai estragar a minha felicidade. Mas eu tinha que dar a resposta pra pessoa entender o que eu gosto. Não critico a pessoa que deixa o escapamento. O cara curte a moto, a motoca dele daquele jeito, velho. É da hora. Eu gosto de moto, velho. Não interessa do jeito que a moto tá. Eu gosto de moto. Então eu tinha que dar a resposta aí pra essas pessoas que julgaram aí de uma forma bem ofensiva, né? Tá tudo na paz. E é isso. Ah, galera, outra coisa que eu tenho que falar também é mostrar. É, eu tô tentando aprender. Acho que eu vou aprender com o tempo. Tudo é tempo. A dar grau. Não nessa aqui. Ainda. Mas na Titãzinha. Eu tô tentando lá no quintal de casa. É bem grande. Tentando dar uns grau lá. É porque o robôzão aqui é difícil dar grau. Difícil assim, né? Nem medo ainda. Para o lado de cá. Para o lado de cá tem sombra. Também não vem poeira aqui, né? Pessoal, cheguei no trampo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da nossa conversa. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Ah, e já de novo. Pessoal, se vocês estão assistindo o vídeo, não está deixando o like. Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida pra nós. Não sei que é sato ficar pedindo. Mas ajuda demais aqui o canal. Seu canal é novo. Fechou? Então até o próximo vídeo. Fique com Deus todo mundo aí. Fui! 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 Fui!